Para sua grande admiratriz. O sucesso, os comentários, essa luz soudana. Eu imagino que deve haver um risco de afundamento. Há muito tempo que você escreveu de tudo? Baseado no romance de Delphine de Vigan. Para os escrevores, sem parte de diversos férios. Eu só sei quem você é. O que você pode escrever? Trilher psicológico magistral. Stop! Com Emanuele Sennier e Eva Dream. Um dia eu te contar. Baseado em fatos reais. 12 de abril nos cinemas.